no pré-jogo, parecia que era até um jogo manipulado, o que acontece? Um jogo antes, o Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas, estourou um esquema aí do Brasil de Pelotas lá, jogador que deu gol pro Cruzeiro, caramba 4, e as casas de apostas se posicionaram, achando que isso ia acontecer novamente no jogo do meio de semana. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Qual foi a maior dica que tu deu, o maior ódio, o maior bagulho que deu... Caraca, esse foi bom pra caramba, deu um ódio absurdo que deu bom. Cara, tiveram duas ódios bem legais, teve uma esse ano, que foi no... Foram dois jogadores do Atlético pra tomar cartão, ódio 12. Foi Jair e Alain. O que acontece? O Atlético tava jogando... Pô, era Atlético contra um time pequeno em casa, não sei se era Atlético contra Havaí, acho que era Atlético contra Havaí, ou Cuiabá, alguma coisa assim. E o Atlético ia jogar contra o Havaí, depois ele ia viajar pra jogar contra o Ceará, e depois ele ia enfrentar o Flamengo. E o Jair e o Alain, os volantes do Atlético, eles estavam pendurados. O que eu imaginei no cenário do pré-jogo? O Jair e o Alain, volantes do Atlético, eles estavam jogando uns sete jogos seguidos ali, na época do Turco, não era nem com o Cuca. O que eu imaginei? Eles vão forçar o cartão nesse jogo daqui, os dois volantes, pra não precisarem viajar pro Ceará, que é uma viagem desgastante, BH-Ceará, e depois viajar pro Rio de Janeiro. Pra enfrentar o Flamengo era o jogo mais difícil. Entendeu? O que eu pensei? O técnico vai poupar o time contra o Ceará, eles vão forçar o cartão de sacanagem, e vão enfrentar o Flamengo aqui zerados de cartão, pra não correr o risco de tomar o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e não enfrentar o Flamengo. Essa daí foi minha leitura pré-jogo. E quando eu vi que eles entraram, os dois foram escalados como titulares nesse jogo contra o Havaí, eu mandei pra galera. Na verdade, eu falei até um dia antes, mas aí eu reforcei quando saiu a escalação. Falei, galera, fica de olho nesses dois jogadores aqui pra tomarem cartão, porque ou um ou outro vão tomar cartão, ou os dois podem tomar, porque eles são a dupla de volantes do lado do Galo, e eles vão descansar contra o Ceará, provavelmente, né? Não tem como cravar. Provavelmente vão querer descansar contra o Ceará pra poder vim zeradão contra o Flamengo aqui no Maracanã. E aí foi uma coisa até engraçada. Foi Atlético e Santos, na verdade. Atlético e Santos. Aos 35 do segundo tempo, o Santos vem no contra-ataque ali, vem puxando a bola o Marcos Leonardo, vem o Alain, agarra o Marcos Leonardo. Falta. Tomou o amarelo, Alain. Ufa. Quando o Marcos Leonardo vai querer cobrar rápido, o Jair entra na frente, e o Marcos Leonardo fica chutando a bola em cima dele, pra ele poder sair da frente. Ele chuta uma vez, o Marcos Leonardo pega na bola. Chuta a segunda, o Marcos Leonardo pega na bola. Na terceira, ele entra na frente de novo e toma o cartão. Então, tipo assim, de sacanagem na cara de pau, descancarado mesmo, entendeu? Aí o Alain tomou o amarelo pela falta de puxar o contra-ataque, e o Jair tomou no mesmo lance, por parar ali, pra tu ver que era forçadão. Um minuto depois, ou três minutos depois, o Alain substituído, entra o Otávio. Então, tipo assim, tava... Tava na cara. Casado, e aí eles tomaram. Foi uma odd 12 que a gente pegou na dupla ali. E teve ano passado também Brasil de Pelotas e Operário, que o Brasil de Pelotas tava pagando, estranhamente, odd 10 na Best 365, pra poder vencer o Operário dentro de casa. Tipo, o Brasil de Pelotas era o Lanterna na época, vigésimo, mas o Operário vinha cinco meses sem vencer ninguém fora de casa. Quatro meses, alguma coisa assim. Não, e 10 é uma odd fodida. Odd 10 pro Brasil de Pelotas vencer o Operário dentro de casa. Falei, tipo assim, pô, tudo bem, o Brasil de Pelotas é o Lanterna. Tá mal no campeonato, quase rebaixado, vivendo um mau momento, mas odd 10 pra vencer em casa o Operário, e o Operário pagando odd 1 em 25, odd 1 em 30. Falei, quem? O Operário trouxe o Mbappé pra Ponta Grossa? Sim. O Mbappé tá morando em Ponta Grossa? Sim, sim. Aí o... Tinha casa que tava pagando 31, odd 31 pro... Que isso? Pro Brasil de Pelotas ganhar. A Betano na época tava pagando odd 31, no pré-jogo. Isso é odd? Parecia que era até um jogo manipulado ou... O que acontece? Um jogo antes, o Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas, estourou um esquema aí do Brasil de Pelotas lá, jogador que deu gol pro Cruzeiro, caramba, quatro, e as casas de apostas se posicionaram, achando que isso ia acontecer novamente no jogo do meio de semana. Isso ia acontecer num sábado de manhã, o jogo contra o Operário era numa quarta, numa terça, foi no jogo à tarde. Então as casas de apostas já se posicionaram a favor do Operário. Muita gente pesou a mão no Operário, entendeu? O que acontece? Se a linha abriu odd 6 pro Brasil de Pelotas e odd 1,60 pro Operário. Ou... Minto, minto. A linha abriu odd 6 pro Brasil de Pelotas e odd 1,80 pro Operário. Sim. Muita gente começou a descer a mão no Operário. Vitória do Operário, vitória do Operário e essa odd caiu de 1,80 pra 1,25, 1,30. E a odd do Brasil subiu de 6 pra odd 10, porque muita gente já tava pesado no Operário, achando que essa manipulação ia acontecer de novo. Só que o Brasil de Pelotas, ele mudou a linha de zaga toda. Então esses jogadores, teoricamente, né, comprados, não tavam em campo, entrou a galera jogando sério. E aí foi 2x0 o Brasil de Pelotas. Teve gente que pegou a de 10, teve gente que pegou a de 31, teve gente que pegou a de 24. Caraca. Essa odd da Macedônia foi quanto? Acho que foi 20... 80 e pouco. 80 e pouco porque foi no final do jogo. Caraca. O gol da Macedônia. O gol da Macedônia. Pré tava 51? Não, antes do jogo tava 27. 27, eu lembro. Ah, se você for comparar, nem era tanto. 27. É muito, mas assim... Pra uma Itália e Macedônia ali... Pô, devia ser muito mais. Sim. Devia ser muito mais. Mas o teu amigo pegou no final do jogo. Pegou no final. Caraca. Estourou. Isso aí. Ele chegou alguma dica ou foi solo? Solo. Ah, deu... Porra. Cinquentão, né? Estourou. Cinquentão, lindo. Estourou. Foi crédito de aposta. Hã? Aí melhor ainda. Foi crédito de aposta? Se perde não era nem dinheiro dele. Nem era dele. E a pior red que tu já passou? Pior red que eu já tomei? Fora esse daí que eu perdi um... É, não. Eu tô falando... É. Sim, não. Entendi, entendi. Cara, pior red... Deixa eu ver uma bet que tava, tipo assim, linda pra poder bater e não bateu. Teve uma... Esse ano teve uma no Campeonato Mexicano. Eu só tomei dois reds no Campeonato Mexicano desse ano. Ah, o Rei do México. É. Foram 14 entradas, 12 greens e dois reds. Pô, esse daí foi feio. Não sei se foi o pior, mas é o que eu lembro agora de cabeça. Não teve tanto red assim também, né? É... Que a aposta era assim. Era pro... Era a Toluca contra Atlas. Era Atlas pra fazer mais de três escanteios na partida. E Toluca pra fazer menos de três gols no jogo. Menos de três gols? É, menos de três gols no jogo. Com dois minutos de jogo, 1x0 Toluca. Toluca era a zebra no jogo, né? Com sete minutos de jogo, 2x0 Toluca. Então, assim, não podia sair mais de nenhum gol do Toluca. Até o final da partida. E bateu os escanteios. Os escanteios bateram lindo. Bateu oito escanteios no Atlas nesse jogo daí. Com 13 minutos do primeiro tempo, 3x0 Toluca. Foi meu primeiro red no México nessa temporada. Mas, tipo assim, foi um red bem doloroso. E aí tu imagina. Pô, mas aí o Toluca atropelou. Fez cinco no Atlas. Acabou 3x2 o jogo pro Toluca. Caramba. O Toluca fez os três gols só do... Então você tava ali... É. Correto, mas... Tava correto ali, mas foi um jogo totalmente atípico. Foi um gol impoderável. É, cara. É o que eu sempre falo. É 11 homens contra 11 homens e ninguém tem duas picas, né? Todo mundo tem uma pica só. Essa é boa. E olha que eu já ouvi muita analogia de pica com o jogo. Ninguém tem duas. Nunca tinha ouvido, não. Cara, quando você dá você... Porque o Tito, eu acho que ele tem uma casa de aposta que patrocina aí. Não sei. Betano, Betano. Você, eu imagino que não ainda. Ainda não, ainda não. Mas estamos negociando. Quando você... Calma aí, não sai do vídeo ainda não que não acabou. Eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou. Além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos. Beleza? É nóis. Tamo junto. E eu fui. E eu fui.